O Nintendo Switch chegou em 2017 e superou todas as expectativas, tirando o gosto amargo deixado pelo fracasso de vendas do Wii U, seu antecessor, que possuía uma ótima biblioteca de jogos, mas que não conseguiu emplacar sua ideia, talvez por algum problema de timing ou até pela falta de fé das third parties. De todo modo, desde que foi lançado, o Nintendo Switch vem batendo recorde atrás de recorde e lançando diversos games sensacionais em sua plataforma. Então, aqui nesse vídeo do Overplay, separamos os 10 melhores jogos do console híbrido da Nintendo. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, clicar no sininho para receber todas as nossas notificações e acessar o nosso site, overplay.com.br. Se você já fez tudo isso e já deu aquela força para o canal, então bora para o vídeo. Pela primeira vez na história da franquia, temos a chegada de um game principal de Pokémon em um console de mesa. Ok, o Switch é um híbrido, mas dá para jogar na TV. Pokémon Sword and Shield trouxe várias mudanças para a série, tais como o fim dos encontros aleatórios e a adição da mecânica Gigantamax e Dynamax. Além disso, esse é o único jogo da franquia que possui expansões, incluindo novos Pokémon e Aventuras. Desenvolvido pela Monolith Soft, Xenoblade Chronicles é considerado um dos melhores JRPGs já feitos. Você chegará em Aurest e achará que as mais de 100 horas de exploração são pouco para esse mundo aberto gigantesco. Aqui você encarna Rex, um garoto que acaba se tornando um herói, e Driver, da lendária Pyra. Os personagens são bem escritos e existem diferentes Blades para desbloquear, todas com visuais, personalidade e habilidades únicas. O sistema de combate é satisfatório e complexo, um game obrigatório para os fãs de RPG. Em Super Mario Maker 2, você pode criar não só sua tão sonhada fase com o Mario, como também o mundo inteiro. Os controles e a interface são bastante amigáveis e intuitivos, permitindo que tudo pareça divertido e interessante. Um jogo altamente recomendado para quem curte games de plataforma e sente saudades da era 2D dos games. Mario Kart 8 é aquele game que não pode faltar em uma casa cheia. O game foi originalmente lançado para Wii U, mas o fracasso do console fez com que esse jogo maravilhoso ficasse longe das mãos de muitos fãs. Agora você tem a chance de jogar o game e aproveitá-lo em toda a sua glória, sendo muito fácil encontrar alguém para jogar o multiplayer com você, tanto online quanto local. A franquia Fire Emblem ganhou novo fôlego no Nintendo 3DS graças ao lançamento de Nintendo do fantástico Fire Emblem Awakening. Desde então, cada título é esperado com muita ansiedade. E agora com o Nintendo Switch, Fire Emblem Three Houses mantém a tradição de um jogo cheio de estratégia e ótima história. O jogo possui três campanhas, cada uma levando cerca de 50 horas para ser completada, e todas com diversos finais diferentes. Além disso, também temos algumas expansões que adicionaram novas missões e uma nova história completa. Se você procura um ótimo jogo de estratégia, Fire Emblem Three Houses é o seu game. Lançado no início da pandemia global de covid-19, Animal Crossing New Horizons serviu como válvula de escape para boa parte dos jogadores ao redor do mundo. O game vendeu mais de 22 milhões de cópias apenas nos seus quatro primeiros meses desde o lançamento. Aqui você tem que planejar tudo o que fará na sua ilha, fazer amizades e inimizades e convidar seus amigos do mundo real para visitar sua pequena cidade, enquanto troca itens e segredos. É um jogo brilhante que encoraja os jogadores a sempre continuar melhorando e alterando suas terras, além de te convidar a pescar, participar de eventos comemorativos e coletar fósseis e animais. Animal Crossing é o jogo mais acessível da franquia e também o mais bonito. Super Mario 64 Se você curte Super Mario 64 e Super Mario Galaxy, você precisa jogar Super Mario Odyssey. Além de toda a liberdade dada ao encanador em um jogo de mundo aberto, você tem a habilidade de usar Cap, um chapéu que faz com que Mario tome controle dos inimigos do jogo. Com Mario Odyssey, a Nintendo mostrou que tem criatividade suficiente para reinventar Mario e suas demais franquias, mesmo depois de tanto tempo. É um dos melhores jogos do bigodudo e realmente um game que marca o primeiro ano do console. Super Mario 64 Imagine um jogo em que todos os personagens, cenários e itens que já apareceram na franquia voltassem. Bom, esse é Super Smash Bros. Ultimate. Ele é, sem dúvida, o jogo multiplayer mais ambicioso da Nintendo. São mais de 70 personagens que podem ser escolhidos, além de diversas variações e novidades. É um game imperdível. Não há melhor forma de finalizar a lista do que citar o melhor jogo do Nintendo Switch. Breath of the Wild é, possivelmente, o melhor jogo da franquia The Legend of Zelda. Aqui você tem a incrível habilidade de escalar qualquer objeto, montanha ou local do jogo. É possível andar de uma ponta para outra no mapa sem ver uma tela de loading, algo que não era tão comum em 2017 como era a nova geração. É um jogo que te dá a liberdade de explorar qualquer ponto do jeito que você quiser. Não é por menos que muitos jogadores se empenharam em passar horas desfrutando da física do mundo de Breath of the Wild e se surpreendendo a cada dia. É um jogo com uma história incrível e que te deixará horas fascinado com o final. Imperdível. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei aqui. E deixe também o seu comentário, deixe também o seu feedback, que essa é a forma mais efetiva da gente saber o que vocês acharam do vídeo e o que vocês estão achando do trabalho do canal. Então dá essa força aí para a gente. Não se esqueçam também de acessar o nosso site, o overplay.com.br, nosso site de games aqui do canal, e também o nosso site principal, o vício.com.br. Um site onde vocês encontram não apenas games, mas tudo sobre entretenimento. Então é isso, pessoal. Vejo vocês numa próxima. Valeu!